Música Sejam todos bem vindos ao mundo da radicalidade da emoção Muito prazer, meu nome é Delphio, mais conhecido por lagarto Prepare o seu coração para fortes emoções a partir de agora Pessoal, estamos prontos Mas antes, ouçam agora a nossa mensagem de segurança Atenção As manobras exibidas neste show são executadas por pilotos profissionais e confederados A equipe não aconselha a prática de manobras com motocicletas, pois você pode sofrer e causar sérios acidentes Nunca ultrapasse as grades de segurança e mantenham as crianças seguras pelas mãos Use sempre o capacete e pratique a pilotagem defensiva Contamos com sua colaboração Muito obrigado e bom show a todos Tudo pronto pessoal, mas só vamos começar Se a galera agitar, cadê o agito? DJ, vem comigo que essa galera é show 5, 4, 3, 2, 1 A partir de agora A partir de agora Você entrará no mundo de emoções em duas rodas Máquinas e pilotos Máquinas e pilotos Movidos por pura adrenalina Pura adrenalina Então prepare-se Pois vem aí a equipe A equipe Força e ação Força e ação Muito bem E eu convido eles Os artistas da radicalidade Começando com a linda da modalidade no Brasil Mais de 20 anos de experiência Líder e fundador da equipe Chega pra cá Fábio Rolim Dentinho Vem você também O agressivo Caio Púlias O nosso Piloto Ele Lito Também O nosso Carupa João Cléber Destemido Tim Tim Acelerando nossas motos Oferecimento BR Porto Ronda E com vocês Pra vocês A número 1 do Brasil Equipe Consegue ação O que que isso sentiu? Tadas alturas Meu Deus do céu Trabalho novamente Seria aqui para vocês Trabalho 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 4km Andando somente Com a roda dianteira Isso mesmo Andando somente Com a roda dianteira Pessoal Tá bom por aí? Podemos parar? Tá bom por aí? Podemos parar? Não? Então cadê o agidor? Convido pra pista L Caio Púlias CBR 650F CBR 650F O Caio Tanta aquela esquentadinha Básica No menor estilo No estilo post de ação Convido você Na pista Caio Púlias Chega pra cá Caio Isso Esquentando a nossa noite É icto Com ele Com ele Com ele Com ele Com o gol Sensacional Gol! Sensacional! Isso, Caio Poulos! Está trinfando muito, Caio Poulos! Vamos com ele! Dentinho! XRE 300! Chamou a motocicleta no grau! Este jogo é a XRE 300! Nosso líder fundador Leitinho, Leitinho! Faz coelho! CV do Istego, 150 cilindradas! Caio Poulos! Agora que eu vou de motocicleta, é de CV 650L! Olha só! O Caio colocando o soporte trazendo no chão! Olha o Leitinho! Olha só! Olha o talento! Gol! Votando ele, Leitinho! Chamou a motocicleta no guião! Não raspou um quilometro! Saindo o país caído! Da nossa vida! Votando ele, Caio Poulos! Com a GoPro! Olha aí! Fazendo toda a filmagem do nosso show da equipe Conciação, Caio Poulos! Agora vamos com ele! Leitinho! CV Twister do 150! Vai lá, Leitinho! Votando ele, Caio Poulos! É o seguinte! Quanto mais vocês agitarem, mais eles vão girar! Chamando-se que estava no meu peito, Caio Poulos! Vejo lá no Leitinho! Fazendo o suporte trazendo! Calvando o segredo! Olha o carro! Apenas o roubando o suporte trazendo! Cerando o Caio Poulos! Cerando! Terceiro Lito! O carro continua na manobra! Sensacional! Valeu! Se essa equipe fosse ação para você! Diretamente de São Paulo! Apenas o roubando! 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 Apenas! Sem as duas mãos! Vamos com ele, Dentinho! Dizeria Peçeno! Muito bem! Tintin! E o Dentinho! Saudando a galera! E quem gostou, pode aplaudir! Aê! Só que nem tudo são flores! Chegou! Momento de tensão do nosso show! Onde temos duas motos de canalado! Eles virão! Em rota de colisão! E se não desviarem a tempo! Eles vão bater de frente! Quem tem medo não olha! Acelera Caio! Acelera Tintin! Acelera Dentinho! Acelera Lito! Acelera ele! Vai começar! Acelera Lito! Acelera Lito! Este é o momento com baterias vulcânia! Só uma por cento de cada pessoa em baterias cansou vulcânia! Com esse! Acelera Tintin! Acelera Caio! Dizeria Caio! Acelera Lito! É o verdadeiro teste cardíaco diante dos nossos olhos! Ei! Que me fosse ação para você! Um! 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 Chanra Tintin! Um! 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 Vamos! Um! Tintin! Écosía! Mas não é um. Checo. Valeu, Dentinho! Esse é o carro muito! Pensacional! É a treina limpa, emoção, tem que me forçar a ação. Equipe oficial Honda, acesso da liberdade. Vamos com ele, Dentinho, em pista. Quem é isso, Dentinho? Tá aqui pelo doido? Manova reversa, totalmente de costas. Pessoal, o Dentinho tem que ser muito rápido pra ele girar o seu corpo e ficar de costas. Quando ele levantar os braços, eu gostaria que vocês fizessem muito barulho com ele. Ok? Vou contar com vocês. É com você, Dentinho. Acelerou, lá vem ele, virou. Manova reversa, totalmente de costas. E cumprimentando vocês. Mano, Dentinho! Vamos agora para o pirâmide. O destembro de timbra nas alturas. Vamos fazer o resgate dele. E quem é brasileiro faz barulho, ae! É um prazer pra gente caricar a bandeira do Brasil em todos os campos, Leste, Oeste, Norte e Sul. Equipe força em ação, realização, BR, motor Honda, também eles estão mais... E também fazer o resgate. Renda! O que é que é isso, DJ? O que é que é isso, DJ? Que vida sonora que é essa, DJ? O que é que é, DJ? Não é aquela manobra sua que eu gosto tanto? O DJ, que vida sonora que é essa? O que é que é isso? É você mesmo? O Daitveger, você tá no planeta errado rapaz, o que você veio fazer aqui? Eu vim acabar com a festa! O que? Eu vim acabar com a festa o quanto? Você veio acabar com a nossa festa? Era aí que eu vou chamar reforço! Vendinho, Caio Punes, Lito Vem dar uma lição nesse cara aqui Vem dar uma lição nesse cara aqui Segura aí rapaz Você não vai atacar na sua peça não Aqui é força de ação rapaz Aqui é força de ação Você tá no planeta errado Você tá no planeta errado Vai dar ganho Vai isso rapaz Vem ganhar esse pezinho Vem ganhar esse pezinho Vem ganhar essa peça no Vendinho Vem ganhar esse Vendinho Isso, isso Vendinho Meu Deus do céu Deixou ele escapar Vendinho Que que é isso rapaz O cara querendo acabar com o nosso show Acabar com a festa aqui A festa de vocês com a realização Da BR Motor Olha o que vem por aí Olha o que vem por aí Em Pirocayo, em Piroguito Eixou o famoso Zero e o duplo Na ponta dos dedos Zerando o Caio Zerando ele Lito Cadê? Cadê o agiu pra eles? Sensacional! No domínio! Tchau! Cadê os nossos pilotos? São pilotos confederados pela CDM Confederação Brasileira de Renato Ciclismo Isso mesmo É a única equipe com os pilotos confederados pela CDM Eu gostaria de chamar aqui deste lado, pra vocês também, Caio, Lito, o pessoal deste lado. Continuou, Caio, Caio, Caio. Caio, Bullish, de 108, 650F, Lito, CB2, Insta 250, olha só, chamou o motor 50 no real, zerando, zerando, muito fechado, muito fechado. Olha quanto domínio, quanto domínio, e quem gostou faz barulho da ele. É a equipe, força em ação, diretamente de São Paulo, pra você, vai desse jeito mesmo, Dendinho. Vai desse jeito mesmo, quanta ousadinha, empilando com o corpo totalmente de lado, e buzinando pra vocês. Pessoal, essa lavabra é muito arriscada, o Dendinho tem que ter um domínio total, ele está totalmente com o corpo de lado. Quando ele bucinar, eu gostaria que o Alvacruz fizesse muito barulho. Brava, Dendinho, brava ele, empilando e buzinando pra vocês com o corpo totalmente de lado. Lá vem ele, quadro e siga o Sportac 450, com ele, o nosso piloto agressivo, Caio Bullish, andando somente com as duas rodas laterais. Vai com calma, Caio, o Caio lá no final de vista, olha só, pessoal, olha só, pessoal, olha só, ele conseguiu! Ele fez o giro, sem deixar as duas rodas do outro lado da nossa pista. Ô Caio, vou lançar o desafio pra você, você consegue girar em todo de mim? Vem com calma, hein Caio, vem com calma, garoto, na ponta dos dedos, isso. Pessoal, somente com as duas rodas laterais, isso, no domínio, no domínio, olha só, olha só, ele conseguiu! Ainda estava o quadriciclo no grau, aí tem o Caio Bullish, e quem gostou faz barulho pro Caio! Ô Caio, vou lançar mais um desafio pra você no quadriciclo. Caio Bullish, você consegue empinar o quadriciclo e parar ele na palma de minha mão? Você consegue? Quando quiser, é com você, empinou, olha quanta calma do Caio Bullish, quanto domínio, ousadia, vem Caio, vem Caio, tá quase, tá quase! Ele conseguiu! Ainda cumprimentando, saudando a galera, posso sair daqui, Caio? Pode sair? Vai lá, galera, vai lá, galera! Calma o palizinho lá, lá vai ele, Caio Bullish, olha só, mandando um ali-rede abrir nas colmas das mãos! Valeu, Caio! É 450 cindradas! Isso mesmo, aí virou Caio Bullish, olha só, pessoal, este palizinho aqui é agressivo demais! É 450 cindradas! Valeu, Caio! Vitalizando com ele, Caio Bullish! Só que agora, vai ficar mais complicado, sabe por quê? O nosso garupo desse menino Tintin, ele vai participar dessa palavra também! Ele vem na frente do Caio Bullish, atrapalhando toda a visibilidade do nosso piloto! Acompanha aí, pessoal! Chamou o quadro em segundo lugar! Agora, com dois pilotos, dá bem! Com o comando ele, Caio Bullish! Eu te disse, pra não, mandei na... Honda, Honda, asas da liberdade! Honda, asas da liberdade! Pensou em Honda, pensou! R, corta o Honda! É a sua concessionária da Honda, mas perto de você! Pessoal, quando o domínio... O Caio Bullish, que eu tenho na vida, o desse menino Tintin, atrapalhando toda a visibilidade do Caio. Acompanha aí, olha a dificuldade dessa manobra! O seu Caio, empilou! Lá vem eles, lá vem eles, mais uma vez! Lá vem eles, com o domínio Caio Bullish! O Tintin está fazendo sua visibilidade! E eu te disse, Honda, vou pegar... Honda, Honda, asas da liberdade! Honda, fácil de comprar, fácil de vender, pessoal! Isso mesmo! O motocicleta tem que ser Honda, a motocicleta mais vendida do Brasil! Vamos com ele, Tintin! Cheguei aqui com a C50, lá vem Tintin em pista! Olha só, olha só! Homem, que não é, brincou! E o Tintin saiu de baixo a R! É a única motocicleta que tem baixa reta! É a sua boletinha! Participando ele também, Caio Bullish! Olha o Dentinho, olha o Caio! Olha o Dentinho! Finalizando o Dentinho, finalizando o Caio! Sensacional! É a equipe de concentração para você! Olha só, Caio Bullish! Olha só, somente com a roda de hordeira! Agressivo Caio Bullish! Isso mesmo! Agora, os passos foi... Olha o Dentinho, Caio Bullish! Olha quanta perfeição! Este é o Bob Rúmulo, pessoal! Isso mesmo! Agora, voltando o Dentinho! Também eles! A traseira da motocicleta lá em cima! E quem gostou pode ajudar o Doutinho! É a força e ação! Voltando o Dentinho! Vai dele! O RL de 460, jogou a traseira da motocicleta lá em cima! Vai o Dentinho! RL dos E-Bus e 70 graus! É a especialidade dele, pessoal! Não é à toa que ele é considerado o rei do RL! Dentinho! Voltando! O RL! Também cai o Bullish! Um fogo cruzado! RL de um lado! O RL! RL de um lado com ele e cai o Bullish! Sensacional! Maravilha, garoto! É a força sensacional! O RL do Ronda trazendo força e ação pra você! Também cai! Também ele! RL de um lado com ele e cai o Bullish! É isso, o Caio Bullish! O Caio já dando uma trilha, faz ali com sua CB650RB! Isso mesmo! É a força e ação! Da equipe, postação e consórcio! RL de um lado com ele e cai o Bullish! Vem aí, RL do Ronda! Você, Tio! RL! RL! Tio! 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 Valeu, Tio! Valeu, Lito! Valeu, Lito! Valeu, Tio! Valeu, Tio! Tio! Valeu, Tio! Vai, valeu! Valeu, Tio! Valeu, Tio! Valeu, Tio! Valeu, Tio! Valeu, Tio! Valeu, Tio! Vem aí, RL! Apenas colpa das mãos, fantástico noitinho! Bom pessoal, agora é o seguinte, como eu disse no início, a equipe Conceição já se apresentou nos principais programas de TV no Brasil E quando executamos essa manobra, e o outro amigo, sabe o que? O Dentinho, ele vai vir do seu ponto de partida, ele vai passar entre os nossos dois pilotos E aqui estão, o Minha Vida, Tindim e Caio Pulis, somente com a roda de ampeira, entre os nossos dois pilotos Quando quiser, Dentinho, é com você! Cadê o ajudo pro Dentinho, pessoal? Cadê o ajudo daí? Calma, Dentinho! Calma, Dentinho! O que que é isso? O que que é isso, Dentinho? Amarelou? Ô, Dentinho, o que que aconteceu aqui, Dentinho? Ô, Dentinho, o que você tá fazendo? Ô, Dentinho, o que que é isso, Dentinho? É de lá pra cá, Dentinho O que que aconteceu aqui? Ah, o espaço tá muito fechado? Qual a distância certa entre eles, Dentinho? Qual a distância certa entre eles? Essa é a distância certa? Ô, Dentinho, vai lá pro seu ponto de partida Pessoal, vocês concordam com essa distância aqui? Vocês concordam com essa distância aqui? Vocês concordam com essa distância aqui? Não! Concordam ou não? Não! Pessoal, abre ou fecha! Tá pedindo pra fechar, cara! Tá pedindo pra fechar, cara! Tá pedindo pra fechar! Tá pedindo pra fechar mais, cara! São eles que mandam aqui! Abre ou fecha! Fecha mais, cara! Fecha mais! Abre ou fecha? Abre ou fecha que você tá pagando pra fechar? E você vai colocar ele no seu lugar isso mesmo? Você tá pagando pra fechar! Fernando, 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 você estava mandando o Caio fechar, né? Agora você vai se ensinar bem. Pessoal, o Fernando bem, tudo bem, tá? Fernando, Fernando, mandar eu faço. Agora é essa que eu quero ver. Essa que eu quero ver. Pessoal, o Leitinho vai vir somente com a roda de bandeira. Tudo ok? Tudo ok? Quando quiser, Leitinho, é com você. Cadê o Agil? Cadê o Agil? Lá vai o Leitinho, lá vai o Leitinho! É R&N da Vaga! E vai sair do dia mais rápido. E você não elevou a camiseta, como o sócio roda, valeu pra cima da frente. Valeu, Caio! Valeu, Didi! Essa manobra é de tirar o forno que eu vou ouvir. Vamos agora! Valeu, Didi! Parou, Caio! Parou, Caio! Parou, Caio! Pessoal, o Leitinho vai virar esse cara pra os nossos dois grupos que lá estão. Ok? Ele não sabe a distância entre eles. Lá vai, Leitinho! Lá vai, Leitinho! Lá vai, Leitinho! Jogou a danzinha da motocicleta lá em cima, Leitinho! Estacionou! 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 Parou, Lito! Parou, Caio Púrias! Lembrando, o Leitinho não tem a noção do espaço entre eles. Quando quiser, Leitinho! Lá vai ele! Lá vai, Leitinho! Lá vai ele! Jogou a traseira da CRP ali em cima, lá vai, Leitinho! Estacionamento Radical! E quem gostou pode te aplaudir o Leitinho! Parou, Leitinho! Parou, Leitinho! Está gravando, está gravando! Essa eu faço questão de explicar, pessoal. Porque essa é uma obra, é muito arriscada. E olha, o Leitinho vai vir lá do seu ponto de partida. Apenas com a roda de ordeira. O Leitinho vai fazer um giro de 270 graus. E tentar estacionar entre os nossos dois e outros que aqui estão. Caio e Tintin. E eu vou ficar como ponto de retremência pra ele. Leitinho, vou te dar três chances. Quando quiser, é com você. Energia para se julgar ele. Caio, eu ajudo, caio aí, pessoal! Lá vai, Leitinho! Acelerou! Lá vai ele! Jogou a traseira lá em cima, lá vai, Leitinho! Estacionou! RL 270 graus com perfeição! E quem gostou, pode ser! Sensacional, Leitinho! É força em ação! É força de nossas motos e ação dos nossos pilotos pra você! Parou o Caio! Parou o Tintin! E o ok aí, Caio, beleza? Ok, Tintin! Quando quiser, Leitinho! Vamos! Preparado! Lá vai ele! Lá vai, Leitinho! Acelerou! Lá vai ele! Lá vai, Leitinho! Lá vai, Leitinho! Somente na roda de ordeira! Lá vai, Leitinho! Lá vai ele! Lá vai ele! RL Bocetos e 75 mil reais! Estacionamento! E quem gostou, pode ser meu Tintin! Adê o Tintin! Adê o Caio Puders! É força em ação! Com a realização! LL Boto! Honda! Vamos! Apenas só pelo suporte brasileiro da motocicleta, zerando, zerando, vem com calma, amigo. Olha só, tirou para as mãos, voltou novamente com os dois pés no suporte brasileiro da motocicleta, e meteu a base, o One Foot apenas com os pés, o One Hand apenas com as mãos, e voltou e meteu a base, agora a perna totalmente esticada e meteu a base da um hand, de um lado para o outro, e meteu a base. Na direita, na esquerda, na esquerda, na direita, aumentando o giro do motor, sendo ecuísta do C50, zerando, ele, lindo, agora os dois pés no suporte brasileiro, o One Hand, zerando o One Hand, zerando apenas com as mãos. É força em ação, isso mesmo, pessoal, é rico em força em ação. De potência, não é nada sem controle, vamos corrigir novamente, lindo. Entrou no zerinho, radicalizando, mandando o One Hand, zerinho o One Hand, contou os dois pés no suporte brasileiro, e meteu a base, o One Foot apenas com os pés, olha quanto domínio, ousadia, o One Foot zerando, 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 zerinho e perdido. O Unidão para o lado, o zerinho para o outro, olha só, aumentando o giro, foi de um pé no banco, botou novamente, aumentando o giro no botão, e meteu a base, bateu pelo chão, botou, e meteu, de um lado para o outro, parece que ele está dançando na traseira da motocicleta, sensacional. Vamos! Valeu, lindo! Uma sequência perfeita, pessoal, muito ós. Passando em cima do dentinho, e o dentinho no RL, botou as pernas frente a frente. Pessoal, o carro, ele atinge o transformamento, olha, certo, vai fazer, vamos! Segura Caio, olha o Dentinho, de ouro neles, frente a frente motocicleta Meu Deus do céu, o Dentinho, agora é pra você, vou lançar um desafio pra você Dentinho, você sendo o rei do ML, você consegue tocar a roda braseira na palma de minha mão Esse é o Betinho, vou ver com o pneu, o Spirelli, o que você, será que vai ser o meu plano? Olha só, ele conseguiu, com uma velocidade intensa, valeu o Dentinho Rapaz, quase que ele arranca a minha mão aqui, é, esse é o Dentinho, e de fundador, ele fica Olha só o Caio, subiu, lá em cima do cinema, tô subindo Meu Deus do céu Pessoal, o Caio Cunhas, além de ser toda a equipe de buscação, ele é esquentista e subista mesmo E na falta de sua cancha, ele tira a ronda de Honda XR300, vem surfar Vem surfar, vai Caio Cunhas, surfando, vem em cima, XR300, valeu Caio Boa! É a legislação da ronda, por volta Boa! 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 Segura o minuto aí, Mito! Segura o minuto aí, Mito! Pedi o pessoal que está degustando aqui nas graças, que me amou! Não degustar aqui nas graças! Guardando o nome! Guardando o nome em Red! Cumprimentando o locutor aqui, Mito! Abusado esse garoto! Valeu, Mito! så Podemos! Pode? Pessoal, voz de vocês mais uma vez que não degustarem nas graças e pedir o pessoal que está na parte interna da nossa pista, ovat por favor. Por favor, a garotada que está sentada aqui na parte interna da pista por favor, vamos com ele, Caio Pulhas, é com você garoto! CB650F Chamou para o segundo grau Os dois pensam o suporte traseiro No domingo, olha só Aceleração, frenagem, domingo, equilíbrio Olha o que vai por aí Olha o que vai por aí Corpo totalmente de lado Praços esticados, falando o bacaquinho Ele que inventou essa manobra Zerando, no bacaquinho, caiu pulos Os dois pensam o suporte traseiro Zerando, zerando, caiu pulos Vem com ele, pessoal Vem com ele Olha só, tá aqui no pé no chão Do giro, do giro E o fim, montou totalmente Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos sentar no bacaquinho E quem gostou, foi só no dael O que vai por aí Ele que inventou essa manobra Nosso segundo atesivo, Caio Pulhas Isso mesmo, vai pra garoto Vamos com ele novamente, Caio Já a bacaquinho no grau Apenas com os dois pés do suporte traseiro Da motocicleta Agora com o pé Desceu da motocicleta Já pediu a gente de vocês Voltou novamente para o suporte traseiro Agressivo, Caio Pulhas Olha só, pessoal Agora com o pé no suporte traseiro O pé no pedaleiro O pé no pedaleiro Zerando, zerando No macaquinho Vou por totalmente Nada Dá-se desestigado É show É show É força e ação Com ele, Caio Pulhas Bateu o pé no chão Olha só Zerando Zerando Caio Pulhas Agora a perna totalmente estigada Meu Deus do céu Com o pé no stride Voltou novamente Agora para o suporte traseiro Vai com calma, Caio Bateu o pé no chão No giro Valeu Agressivo, Caio Pulhas Dava, Dentinho Saiu o pé no strata Joga pra cá Sapatia de aço na volta Olha quanta ousadia do Dentinho, pessoal Quando o Dentinho sair da nossa queda Eu gostaria que vocês diziam que falam com ele Saiu o pé no strata Joga pra lá Joga pra cá Segura, Dentinho E para a nova arriscada, Dentinho E o Dentinho deve ter que ir com o estilo E para o meu Vitor, palco, dentifista Cedro, Cedro, Cedro e Cedro, Cedro e Cedro Gerão Apenas Voltando o suporte traseiro E pegando o palácio Voltando o pé O Ollywood Atraso com os pés Recida da Cedro e Cedro e Cedro E agora Vacilando com ela Olha só, pessoal Colocou a Cedro e Cedro e Cedro e Cedro Vamos assim, ó Olha só, viu? Como que eu vou atrasar o nome aí? Botou o topeno do Instagram novamente Vamos continuar com o nome da ele Zerando, Zerando Zerando Descendo a motocicleta E agora E tem uma base O Ollywood Apenas com os pés Zerando O Zerinho invertido Que dá um para um lado Zerinho para o outro Descendo a motocicleta E agora Passeando E tendo uma dificuldade ali Pegando uns buracos É Tá com dificuldade ali Mas mesmo assim Ele domina Valeu, Lito Ele pegou ali, ó Uma pista ali, ó Naquela parte irregular E mesmo assim Ele fez uma passeadinha Com o estilo total E ele desceu na motocicleta Olha onde ele foi Que delícia, meu tio Três Três E ele fez uma despeca No combate de fio E o que ele fez A mesma maneira Consórcio Honda Honda O maior consórcio do Brasil Isso mesmo O maior negócio do Brasil E pra você fazer o maior negócio Que um bom negócio Faça o seu consórcio Honda Na concessionária BR Moto A sua concessionária Honda Vai esperto de você Com aquelas três reais E se o peda soltar a espetinha Você pode fazer o meu negócio Com a Honda Certo de novo Mais uma vez Com o comando ele Tem que ir Na frente O terceiro e o titinho E a garota aí Cama ele Vai com o cabanetinho Ai, meu Deus do céu Consórcio Honda Honda O maior consórcio do Brasil E a entrega A entrega é garantida pela fábrica Honda Começa o ano de 2017 Revençando o seu sonho Para já o seu consórcio Honda E a concessionária BR Moto O Honda O que é isso? O que é isso aqui? Um, dois, três, quatro Quatro pilotos na XR E3 Será que é isso mesmo? Pessoal Se vocês agitarem O dentinho vai terminar Com quatro pilotos Com quatro pilotos Só que vai isso Caramba Começou Ai, 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 ai Vai com calma Dentinho O que é isso, rapaz? Quatro pilotos Aproximadamente Trezentos quilos Da XR E3 Mais uma vez Dá uma vez E os demais pilotos Ali, pessoal Eles têm que ter Um equilíbrio total Prestado e aprovado A equipe de concessão A resistência Olha só O dentinho corrige ali, ó No lidão O dentinho corrige Totalmente a motocicleta E quem gostou Pode aplaudir É a força e ação Isso mesmo Diretamente de São Paulo Para você Equipe oficial Ronda Asas da Liberdade Vamos com ele Caio Cunhas Ouvindo Caio Da pista 3,650 A bola Dossinha do lugar Olha ele Semendo Dois tantos Dois tantos Pós-estateiro Serão do Caio Cunhas Todo no trio Esse é o nosso Piloto no destino Serão do Serão do Serão do Olha só Aumentando o giro Aumentando o giro O giro Vai com ele Vai com ele Nova cruz Sensacional Vai ficar passando Alguentrou um tiro no motor E ainda voltou O chute ali Este é o momento do capacete e enxotes isso é mesmo Capacete de segurança Pode ajustar a cabeça Será que é isso mesmo? E o dedinho Por favor O que é o dedinho? Por favor Beleza Quando você tá aqui errado, lá manda marcar uma nota, ele fez, ele manda marcar uma nota, ouça a gente, durante o final de fechitar, você manda marcar uma nota, você, ouça a gente lá no primeiro. Fechando aqui, vocês querem que é uma nota! Tá muito desenhado, vocês querem que é uma nota? Vocês querem que é uma nota! Agora ganhou! E você manda aqui, vocês querem que é uma nota! Mais uma vez, vocês querem que é uma nota não! Cadê a nota que é uma nota? Agora sim, os dois lados agitados! Vamos fazer esse vídeo? Os dois lados agitados ao mesmo tempo, você manda para os dois lados, pode ser? No 3, pessoal! 1, 2, 3! Cadê a nota que é uma nota? Vai! E vem com isso! Vai lá! Capacete do box! O capacete oficial! Vem! Que desmociação! Capacete é segurança, abaixo isso na cabeça! Vamos com ele no dedinho! Acelerou! Acelerou! Vai com calma Dentinho, vai com calma Dentinho, vai com calma Dentinho! E quem gostou faz para o ganho! Valeu Dentinho! É isso que foi a aplicação! Vamos com ele! Vem para o Sevento e o Espírito de Estrela Senavo, Onirade, botar a mão novamente, Olha o que foi esse aí! Grava de OneRange! Senavo do Grava de OneRange! Senando apenas com a mão! Uma vez, CB Twist do Sevento, Senando, Seninho OneRange apenas com a mão! Olha quanto domínio! Ousadia do nosso piloto, pessoal! Isso mesmo! É domínio e ousadia do nosso piloto, Da equipe Conceição! Lá vai Dentinho! XR representa! Lá vai Dentinho! Lá vai Dentinho! Lá vai Dentinho! Deu uma escorregada! Um pneu do Dentinho! Deu uma escorregada aqui! Isso mesmo! XR representa! Dentinho! Agora sim! Estacionando com o Estilo! Valeu Dentinho! Valeu Dentinho! E quem gostou pode abraudir! Valeu Dentinho! Valeu Dentinho! Ó pessoal! Chegou o momento mais aguardado do nosso show! PP chegou o momento do nosso Garupa Radical! Onde vários famosos já participaram da Garupa do Força e Ação! Eliana! Eu vou pedir o Alan da produção! Alan! Escolhe para mim! Um homem de coragem! Titinho! Escolhe para mim! Uma garota de coragem! Quem quer participar do Garupa? Está muito fraco isso! Está muito fraco! Quem quer participar do Garupa? Melhorou! Pessoal! Vários famosos! Já participaram da Garupa do Força e Ação! Eliana! Ana Maria Braga! Lise Milpil! Mulher Samambaia! Juju Salimene! Tiri Rica! Otávio Mesquita! E Manuzuz! E agora chegou sua vez! Defundindo a emoção! Na Garupa do Força e Ação! Foi o Alan de Tijinho! Obrigado! Você aqui do meu lado! Valeu Alan! Obrigado! Você aqui do meu lado! Isso! Bom pessoal! Para a gente dar início ao nosso Garupa Radical! Eu gostaria de ouvir a torcida entre homens e mulheres! Eu vou começar com as mulheres primeiro! Cadê a torcida das mulheres? É! Sua torcida está devagarzinho né? Agora eu gostaria de ouvir a torcida dos homens! Rapaz! Está bonita sua torcida hein? Bom! Vamos conhecer os nossos dois participantes! Que aqui estão! Vou começar com os homens comigo! Eu estou com o... É Kelly! O que que aconteceu? Eu pedi para você trazer um homem de coragem para mim! Olha o que você me trouxe! Ele falou que era na chão! Fala até quando a ganha fala! Agora eu venho escrevi! Eu vou perguntar novamente! Calma! Deixa eu ver! Eu estou com o... Que é linguiça! Ai! É o seguinte pessoal! Se vocês agitarem... Ele vai ter dançar! É Kelly! Vai ter dançado! Ele vai ter dançado! Ele vai ter dançado! Ele vai ter dançado! Segura do dia Marcel! Segura do dia Marcel! Vamos conhecer a nossa participante! Eu estou com a... Jojão! Ei! 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 Tinha te beneficial dessa região! Então joão! Caga a planta com leitinho! Segura do dia Marcel! Isso. Pessoal, no final do nosso show, os nossos pilotos estarão lá naquela rampa onde o nosso canhão está direcionado, onde vocês poderão tirar foto com eles e pegar o seu autógrafo. E naquela tenda, ao lado do Marão da Móvel, é a nossa lojinha, onde temos camisetas iguais dos pilotos. E você é esse pessoal, sabe? Camiseta muita ponta e camiseta muita longa. Já passou camiseta a ponta. Rapaz, sacola que eu vi, querido. Mas não é que eu vi, querido. Vocês já querem ver que vem cabelo, querido? Olha, meu tio. O Jojo tá pegando cabacete, rapaz. O Jojo tá pegando cabacete. Eu quero que a cabeça quase nasce pela cabeleira no chão. Olha, se você for bom. Olha ali. Eu vi uma fogada no seu ouvido. O que eles estavam dizendo pra vocês? Tudo que eu te amo. Foi amor a primeira volta. É que isso. Chega pra cá. Olha aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai completar o que é linguiça, rapaz? Agora é sério. Agora é sério. Gostaria de fazer uma pergunta pra você, querido Luiz É verdade que à noite você só olhava? Não? Eu tenho essa presença aí É, pra completar, eu não tinha visto, né? Agora é sempre, agora é sempre O seu nome, a cidade que você mora E o que achou que dá um gal da garupa com o item? Achei mato E essa voz aí, rapaz? É a feia coisa, viu? Isso aí é o quê? Adrenalina, emoção ou é medo? Agora é sério O seu nome, a cidade que você mora Quem está tremendo mais, pessoal? E as mulheres ganharam! Só que aqui, os dois vão levar pra casa Uma linda camiseta do consórcio Honda Obrigado, bote com segurança Obrigado, bote com segurança O que é o inglês? Oi! Ele gostou Ele gostou Agora prepare a cama do seu celular Sabe o porquê? Chegou! O momento Móvel Supermoto 4D! Isso mesmo, com ele! Aponente com a concessionária, ganhar em moto Ronda, na cidade de Nova Cruz. Com ele, o agressivo Caio Pulis. Efeito cinematográfico com ele! Isso mesmo, acelerando e rolando o cabo! Com ele, Caio, mas com calma Caio Pulis, no raço do fogo. Bota só! Atenção! Agora, acelerando! Atenção! Um! Dois! Três! Vamos novamente com ele, Caio Pulis! Ele vira! 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 Bó! Bó! Torqueiro Fantasma! Valeu Caio! E quem gostou pode roubar o Gil Caio! A gente tá me zoando! MOTO HONDA para tirar a última motocicleta. Por este motivo, pessoal, nós temos aqui uma rampa de recepção e o espaço está muito curto. Correto, Tentinho? Isso? Ok. Agora sim, Tentinho. Agora sim. Ô, cara. Olha o que você vai. Ô, cara. O que é o problema de ação? Ele pediu para tirar. Você colocou mais para frente. Me doidou, Tentinho. Me doidou. Realmente ele está ouvindo. Tentinho, já sei o que eu faço. Já sei o que eu faço. Eu vou consultar o público. Pode ser? Vou se medir, porque são eles que mandam aqui. Pessoal, a CB 650F, ela sai ou fica? Ou fica? Fica. Fica. Vai ficar, cara. Vai ficar porque vocês pediram. São eles que mandam aqui, Tentinho. Sem rampa de recepção. O espaço está muito curto. E a CB 650F, mais novamente, o teu público pediu. E aí, Tentinho? Beleza. Meu amigo de camiseta branca lá, com a mão no rosto. Você, levanta o braço pra mim. Você. Isso, você mesmo. É o seguinte, você foi escolhido pelo Tentinho. Sabe do quê? Quando ele executar o salto, se ele não conseguir parar, você segura ele pra mim? Segura ele pra mim? Pessoal, tá rindo. Tô falando sério, pessoal. Alguém tem que segurar o Tentinho ali. Vou botar no loucinho, viu, rapaz? Você foi escolhido pelo líder e curador da equipe, o Tentinho. Olha, Tentinho. Concentração total. É um salto espetacular. Exige muita coragem. Tentinho aqui. O Tentinho já vai lá no seu ponto de partida. A produção já preparando aqui, ó. Jogando gasolina no chão. A produção também já colocando aqui as aças laterais. Pessoal, vou pedir a vocês que estão aqui, ó, ao lado, pedir a vocês afastarem, ok? Pessoal desse lado também, podem afastar bastante. O fogo pode aproximar de vocês, ok? Pediu nosso amigo que está aqui, pode afastar bastante, pessoal. Principalmente as crianças, muito cuidado. O Tentinho já concentrando. Lembrando que o fogo aqui no chão, pessoal, adequa a visibilidade do Tentinho, né? Dando no salto. Tudo ok? Vamos lá, né? Fogo nas aças laterais. Olha, ó. A câmera, a câmera. A câmera do capacete virá, peraí. Fogo no arco. A câmera do capacete virá. E agora? Fogo no chão. Tentinho, na terceira acelerada, vem comigo. Primeira acelerada. Segunda acelerada. Terceira acelerada contigo, Tentinho. É contigo, Tentinho. Trava, 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 Tentinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL